Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Cabargo e quero convidar a todos para a cobertura especial que a TV Negócio Estética preparou para você. Nós vamos ter muita informação, nós vamos circular pelos corredores e também teremos reportagens especiais no Congresso. Muita informação sobre ciência e tecnologia e aqui no estúdio nós vamos receber os principais executivos desse segmento. O setor investe bastante, o setor estava com muita saudade de um evento presencial e nós vamos trazer muita informação para você, profissional da estética, que vai acompanhar os três dias de feira com a gente. Eu te convido, vamos junto nessa! Olá, Décio, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Me diga uma coisa, quais são as perspectivas de negócios oferecidos pela sexta edição do Estética em São Paulo? Olha, nós estamos gostando muito desse momento que estamos vendo aqui, essa retomada do mercado e essa coisa do evento presencial, do público ali em contato com você, o calor do negócio. Isso eu acho muito importante, vendo as nossas novidades, são bastante novidades aí na feira, né? Quais são as principais? Olha, nós temos o equipamento multifuncional, né? Que seria o mais completo, eu diria assim, do mundo, que você tem praticamente todas as funcionalidades, uma cabine de estética facial, é o Face Care Plus, né? E isso é muito bom para o profissional porque ele dá, além de todas essas possibilidades de tratamento, é um equipamento compacto, não ocupa tanto espaço. Perfeito. Agora, DGM Eletrônica, a ciência é sempre em primeiro lugar? Sim, a ciência é sempre em primeiro lugar, principalmente se tratando de uma empresa 100% nacional. Então, a gente tem muito orgulho de dizer, a DGM, ela tem toda a tecnologia desenvolvida aqui no país, então, eu acho que é um momento muito importante, né? Da indústria, essa retomada, né? E eu acho que isso daqui para frente começa a crescer bastante, se Deus quiser. Agora, a gente vai acionar a nossa reportagem. E que reportagem? O profissional Igor Lustosa é o nosso repórter especial. Ele circulará pela feira e vai trazer as novidades dos estandes para você. Ô Igor, onde é que você está agora? Com quem? E que informação importante você vai trazer para a gente? Com você, hein? Dois anos depois e eu estou aqui de novo, obviamente, no Estética em São Paulo. retomamos o presencial. Gente, estou aqui na sala VIP, já teve abertura no pré-congresso, já iniciamos aqui com o Congresso de Estética e Cosmetologia. E esse momento em que a gente se abraça novamente, em que a gente se beija, em que a gente vê os amigos, que a gente cumprimenta os colegas, está sendo uma experiência incrível. Então, eu convido você aí que está do lado da telinha, que não pôde estar aqui. Até você que esteve, está vendo esse vídeo agora, está assistindo esse vídeo agora. Convido você a compartilhar esse momento comigo e com todos que estão aqui nesse evento. Estamos felizes, 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 felizes. Deu muito trabalho para conseguir todo esse resultado, para conseguir esse engajamento do brasileiro no mercado da estética. Chegar na estética, na linha de produtos dermocosméticos, realmente era um processo que exigia muito trabalho, muita pesquisa, um planejamento muito forte. E o planejamento, eu acho que é a alma de tudo. Agora, a gente falava que no Estética em, a gente tem empreendedores, empresários e executivos. Todos eles se encontram aqui? Sim, hoje eu sou uma pessoa, como eu te falei, eu pesquiso muito mercado, gosto de conversar e gosto de trazer um norte, né? Então, hoje é uma feira que tem que ter realmente. A gente busca muito o quê? Esses empreendedores. Eles também pressionam a indústria a cada vez mais galgar conhecimento, galgar novos equipamentos, trazer novidades? Sim. E esse profissional hoje, ele realmente, ele busca na empresa a seriedade, a transparência. E nós conseguimos desenvolver o produto que realmente traz para esse profissional, a parte aonde que ele se tranquiliza e que ele pode realmente aplicar, fazer os tratamentos, fazer os trabalhos sem risco. Qual a principal novidade? Então, hoje a gente trouxe um produto que é da linha do Pressure Max, que é uma linha que ela faz preenchimento labial, né? Então, ela faz volumização. E a gente trouxe um outro lançamento que é o desejo, que eu tenho certeza, de toda mulher. Esse é o nosso glúte, né? Que é um produto pressurizado, que ele pode ser usado. Então, os lábios e os bumbum são duas áreas do corpo que a mulher hoje deseja. Gente, estou aqui com dois grandes profissionais da dermatologia. Eles abrilhantaram ali o nosso congresso. Doutor Jades Volpe, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite, viu? Doutora Shirley já é cativa aqui da gente, faz parte do nosso comitê científico, né? Eu adoro quando chega esse dia, porque eu vou encontrar você de novo e a gente vai conversar. E esse fenômeno que é esse evento, não é? É isso aí. Eu vi que o doutor Jades subiu ao palco, falou um pouco de menopausa, acne e várias outras alterações. A gente falou sobre envelhecimento. Hoje a gente usa muito o termo pro-aging, não mais rejuvenescer, mas prevenir o envelhecimento e reparar os danos. Eu falei de melasma, manchas. Falei sobre o uso de suplementos na pele e sobre menopausa, que gerou muitas perguntas da audiência. Trazendo pra mulher de hoje possibilidades muito maiores de ser mais feliz do ponto de vista do envelhecimento, dessa parte íntima, que começa a ter flacidez, perda de urina, diminuição da libido. E que como nós, dermatologistas, poderíamos ajudá-las. Mas falando de uma maneira geral, como a gente pode contribuir com uma plateia predominantemente de mulheres e que vai também viabilizar o tratamento e vai falar sobre isso com as mulheres que elas atendem em cabine. Acho que foi um pouquinho de tudo, né, Jades? Gente, é um prazer conversar com vocês. Sucesso cada vez mais pros dois. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. É isso aí, Igor. A informação não para aqui na TV Negócio Estética. Nós seguimos aqui no estúdio com os principais executivos desse segmento, que movimentou mais de 500 milhões nos últimos cinco anos. Para esta edição especial, o Grupo Estética Inn escolheu um espaço novo, moderno e muito confortável. O Centro de Eventos Promagno, na zona norte da capital. São 28 mil metros quadrados que abrigaram mais de 150 expositores. Visitantes, congressistas e expositores aprovaram a nova casa do Estética Inn em São Paulo. Agora eu estou com o meu amigo, o professor Fábio Borges, que participou do Congresso da MESO. Trouxe estudo, trouxe novidade. Olha, foi muito legal. Onde ela aliou tecnologia e ativos cosméticos com uma sinergia muito legal. Igor, a gente conseguiu descobrir que o cosmético tem um alto poder de degradar adipócito, fazendo lipólise, apoptose e ainda produzir 80% de colágeno na pele, colágeno tipo 1. A apresentação foi muito legal, porque eu consegui passar uma ideia exata do que o produto é, de como ele age, do aspecto histológico e também da parte clínica. A parte clínica também interessa. E graças a Deus a aceitação foi boa, as pessoas entenderam o recado e gostaram. Graças a Deus hoje a pandemia já não é o que era. As restrições diminuíram bastante, possibilitando essa retomada. Não só aqui, mas nos outros estados, inclusive estaremos lá em Fortaleza também. Então assim, eu julgo como importantíssimo para a nossa vida. Não só profissional, mas também pessoal. Muito prazer, a gente recebe no nosso estúdio o diretor do Grupo Estética, Eduardo Gouveia, que vai falar sobre o resultado da Estética em São Paulo, depois dessa retomada. Sexta edição do Estética em Em, Eduardo. Nós já vimos que tinha uma previsão de 18 mil pessoas, fomos surpreendidos. Esse número até a tarde já passava de 23 mil pessoas, gerando em torno de mais de 50 milhões de negócios dentro do evento. A gente, durante esses três anos, a gente trabalhou com muito conteúdo online, mas a espera pelo evento presencial era fundamental. A gente consegue perceber isso na movimentação, no abraço, isso é muito gostoso. Afinal de contas, elaborar essa grade de congressos, pré-congressos, palestras, realmente é algo que chama bastante atenção e é um trabalho que não para, né? O que a gente acredita, o Grupo Estética em, acredita muito no educacional. A nossa preocupação é que o profissional, ele saia do evento melhor do que ele entrou. A gente acredita que o aprendizado, o conhecimento, ele, a pessoa leva para a vida toda. Gente, estou aqui na feira, olha a quantidade de pessoas, olha o movimento que está rolando. A feira está lotada, os estandes estão lotados. A galera retomou mesmo o presencial, a galera retomou mesmo esse contato. Estandes cheios, profissionais felizes, satisfeitos. Eu estou aqui, olha, registrando tudo para mostrar para vocês, olha. Tudo cheio, olha. Estou aqui com minha amiga Alessandra Fragonese. A gente está no estande da Basal, que inclusive, gente, é a primeira vez no Estética em São Paulo, né? Primeira vez da Basal no Estética em, mas a Basal aí já completou 10 anos do mercado. Grandes tecnologias, grandes máquinas. Fala um pouquinho dessa nova linha. O grande lançamento é o M-Focus Ultrassom Micro e Macro Focado. Maravilhoso, clean, designer, pequenininho. E trago mais dicas. Obrigada, Alessandra. Sucesso. Obrigada, Igor. Sucesso para todos nós, né? Essa feira maravilhosa. Tchau, tchau, gente. É isso mesmo, Igor. Olha, e aqui, pelos corredores, o pessoal também que está querendo acompanhar o nosso trabalho de perto. Tem o pessoal aqui assistindo a TV Negócio Estética ao vivo. Estamos gravando e você vai ver o melhor da feira nos programas especiais da TV Negócio Estética. Até já! Tudo bem, doutora? Tudo bem. Estamos muito felizes de estar aqui nesse grande evento que é o Estética In. Nesse momento de reencontro, de poder estar juntinho de vocês, profissionais, que nos acolheram com tanto carinho, com tanto amor. Dá aquele abraço de urso apertado que a gente estava sentindo falta. Agora, no que diz respeito à reinvenção do profissional, principalmente nessa etapa difícil que a gente passou, a senhora sente que houve efetivamente isso? Eu acredito que o momento aconteceu para que a gente tivesse a possibilidade da transformação. E os profissionais se transformaram, sim. Eles foram se atualizar, colocar em práticas outras inovações, outras atividades, outras classes aderiram ao nosso setor também. Então, assim, a Cosmo Beauty compartilhou muito através de estratégias específicas no mundo online, no mundo digital, através de uma plataforma de conhecimento chamada EAD Cosmo Beauty, onde a gente compartilha vários tipos de treinamentos e mentorias. A senhora sempre enfatiza a importância da pesquisa, da alta tecnologia, aliadas à estética. Hoje, o profissional que não se reinventar nesse sentido, fica para trás. Com certeza, né? Hoje, eu falo que nós temos uma tecnologia muito avançada, né? O universo da estética está em constante atualização. Então, nós, como profissionais, temos que nos atualizar diariamente. Por isso que a gente tem acesso a várias publicações científicas, a vários ativos inovadores. Temos que buscar indústrias que realmente investem nesse segmento. E a Cosmo Beauty é uma delas. Estética em São Paulo, 2022. Gente, depois de dois anos parados, o sucesso presencial está de volta. Eu estou aqui na abertura desse sucesso que é o Congresso de Estética. E ali, atrás de mim, Carla Vilhena, fazendo toda essa cerimônia de abertura. E eu estou aqui para contar tudo para você desse dia. Então, fica ligado. Aqui na TV Negócio Estética tem muita coisa para vocês verem. Nesta nossa retomada presencial, a gente teve Carla Vilhena aqui fazendo a nossa abertura como mestre de cerimônia. Olha, o que a gente está falando hoje aqui é de emoção. Está todo mundo tão emocionado. Eu que emocionava. E eu olhava ali todas as profissionais, os profissionais que estavam junto de mim, né? Todos com o olhinho brilhando. Então, nós estarmos juntos aqui hoje é uma celebração. É uma celebração da vida, é uma celebração de superação. Deixa uma fala para os nossos profissionais aqui, nesse momento de retomada. Hoje, eu digo que eu não quero ser exemplo, porque cada um acha o seu próprio exemplo. Cada um tem que saber qual o caminho que vai trilhar. Mas eu quero ser inspiração, para que você possa, mulher, mãe, profissional, dona de casa, tudo que você queira fazer, você possa fazer pela sua vontade. Complementando uma inspiração e um incentivo positivo. Tudo bem, Joélia? Tudo bem. Muito feliz de estar aqui de volta aos presenciais. O presencial é sempre muito importante. O olho no olho, esse network, né? Eu acho que a pandemia, ela veio nos ensinar que o online não é uma barreira para o conhecimento. Mas que nunca vai substituir o momento caloroso da gente se encontrar. Agora, quais são as novidades que a Adélia Mendonça traz efetivamente para a estética em São Paulo? O primeiro deles é da terapia com o nano-ozônio. Uma forma de apresentar o ozônio já tão querido e amado na estética. A gente conseguiu fazer uma nano-cápsula, que para você ter uma ideia, é mil vezes mais fina que um fio de cabelo. Então a gente está trazendo isso para você aplicar na sua pele e ter o efeito do ozônio muito mais potencializado. Você especificamente gerencia desenvolvimento, pesquisa, ciência. O que vem por aí nos próximos anos? Olha, a estética, ela tem cada vez mais, eu brinco, que desafiado o conceito dermatológico. Então a minha visão para a estética 2022 e 2023 é cada vez mais investimento em ciência nano, investimento em permeação cutânea e resultados cada vez mais expressivos. Tanto no tratamento capilar, estamos vindo aí de um período pós-covid com muita queda de cabelo, em tratamentos faciais, tratamentos corporais com resultados surpreendentes, baseados em princípios ativos. Será que o Igor está preparando para a gente, hein? Nosso repórter especial circula pelos corredores, conversando com o pessoal nos estandes. Igor, onde é que você está agora, meu amigo? O que você traz para a gente? Oi, Caio, eu estou aqui na Biomedical com um super lançamento, que é o Safir Gluteal Mais. Eu estou aqui com o Bruno, speaker da marca, e o André, o diretor comercial aqui. Eles vão falar um pouquinho dessa novidade e eu vou pedir que o Bruno comece. Fala um pouquinho o que é isso, que eu estou curiosíssimo. Porque finalmente a gente tem uma hidroxapatita, 10%, e que a gente consegue associar com outros ativos. Que era um desafio para nós da estética, né? Porque era, como não tiver estimulado o glúteo, a parte muscular e a pele ao mesmo tempo, e trazer um resultado principalmente duradouro. Eis que surge, então, Gluteal Mais, que veio para trazer esse plus, que na verdade é pele, o estímulo da gordurinha do bumbum que a gente precisa, porque a gente sabe que a ácido hialurônico faz hipertrofia de tecido adiposo também, e o fortalecimento muscular. É isso aí. André, fala um pouquinho da empresa, fala um pouquinho do diferencial, do que você está trazendo para o profissional aqui, hoje, no Estética em São Paulo. Produto novidade, não existe nenhum produto igual no mercado no momento. Um produto estéreo, apirogênico, ou seja, um produto seguro, super seguro, para o profissional ter aí no seu consultório, na sua clínica, e com o que todos nós procuramos, como desenvolvedor, entregar um produto de excelente qualidade. Super tranquilo de usar, baixíssimo índice de intercorrência, praticamente nulo, sem edema, gostoso de trabalhar. Sem formação de nodulação, o bumbum não fica com aquele relevo irregular, está super aprovado. E aí, tudo bem? Eu queria muito agradecer a sua participação. Você assistiu às entrevistas aqui no estúdio, você acompanhou as reportagens pelos estandes, e também as novidades desse Estética em São Paulo, a sexta edição, com sucesso de público, e os expositores muito felizes também com os resultados nas vendas. Eu queria que você também acompanhasse a nossa programação da TV Negócio Estética, e também nos acompanhasse nas próximas edições de feiras. Estética em Rio, Estética em Sul e Estética em Nordeste. Eu espero vocês de lá.